Jornal da Manhã. Você está ouvindo Talk Blitz. Muito bem, agora sim, estamos de volta aqui pela sua rede Blitz, esse é o Talk Blitz, nessa segunda parte do programa, a partir de agora, você fica sabendo, conhecendo um pouco mais sobre uma banda, né? Um artista, enquanto isso, você também pode ir participando com a gente no nosso WhatsApp, né Walter? Exatamente, o DDD é onze noventa e um dois dois sete sessenta oito e nove. Mande o WhatsApp pra cá, faça a sua pergunta, nosso entrevistado agora será o Dinho Marciano. Dinho Marciano que já tá com a gente aqui na tela, e aí Dinho, tudo jóia? Boa noite. Vamos ver se tá chegando o áudio aí direitinho porque a gente nem passou o som, é isso mesmo, a gente troca, tem problema, vamos acertando aqui o áudio aqui ao vivo, que acontece isso mesmo. Enquanto isso, vai vai ajustando aí com e quanto isso, Robertinho, eu quero mandar um alô aqui pro Jade Newton, né? Momento Faustão, vai lá. Quero mandar um abraço aí pro Jade Newton, o Jade. Uhum. Boa noite pra você também, Jade, ele mora no Tucuruvi, aqui em São Paulo. Uhum. Né? Um abração aí pra Nanda também, né? Nossa, nossa divulgação aí toda. Nanda, ficou de mandar um áudio aqui pra gente aqui, deixa eu ver se chegou mais alguma coisa aqui e enfim, porque tem vários canais aqui, a gente tem que ficar dando uma olhada como que tá todo mundo participando, né? Pra não deixar ninguém de fora. Isso é muito bom, a gente fica muito contente conforme as pessoas vão participando aqui com a gente, né? Volta. Exatamente. Uhum. E então, Nanda, um beijão aí pra você, vamos fazer o seguinte, o Dinho tá acertando ali a a a a parte ali, já tá tudo ok? Beleza, então eu vou colocar o Dinho aqui na tela e daqui a pouco a gente coloca um clipe aqui dele, que é muito bacana, mas boa noite aí, Dinho, tudo jóia? Muito boa noite, estão me ouvindo aí direitinho? Sim, sim. Alto bom som, olha, olha a qualidade dos caras, os caras já fizeram um 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 show aqui, um pocket show aqui, né? Já montaram um estúdio ali pra poder a gente acompanhar tudo que tá acontecendo, né? É ali no no é um estúdio, né? Que cês tão aí? Como conta aí, onde cê tá? Cara, a gente tá na minha casa, velho. É o home studio, né? O home studio. Preparou toda essa estrutura aqui pra vocês especialmente. Que legal, obrigado, viu? Obrigado aí, eu sei que dá trabalho, viu? É muito fio, muita conexão, muito teste. Dá bastante trabalho, mas graças a Deus a gente conseguiu botar pra funcionar aqui. Com certeza, tá chegando ótimo aqui pra gente. Cê tá ouvindo bem a gente aí? Legal, estamos ouvindo, porém, só eu estou ouvindo. Ah. Os meninos que estão aqui comigo não tão com fone, né? Tá do fone? É, mas qualquer coisa eu aviso pra eles. Valter, quer começar, Valter? Sim, eh Dinho, tô vendo aí que você tem toda uma estrutura, uma banda com você aí, né? Da onde vocês estão falando, né? A gente tá falando diretamente do bairro Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo, aqui, um artista muito conhecido da nossa região, é o Racionais MCs, e é uma região culturalmente efervescente, né? Que acontece de tudo, principalmente o rock'n'roll. É verdade, o o Capão aí tem tem descoberto aí bastante bandas, né? Tem. E tem muita gente aí. Passamos lá semana passada, né? Passada, foi cem anos do rádio, então a gente passou aí pelas ruas de São Paulo e Capão Redondo, passamos bem próximo daí, né? É verdade, passamos aí do lado, legal, cara. Fazendo aquela baguncinha. Próxima vez que vier, vem aqui tomar um cafezinho pra gente. Opa, demorou, hein? Com certeza. Dinho, quanto tempo cê tá aí na estrada aí? Vamos lá, eu tô na carreira como artista há mais de vinte anos, comecei com quatorze anos, eh, como ator, apresentador, mas sempre a música me levou pra outros lugares e foi a minha grande paixão e é, até hoje, né? E nesses vinte anos foram vários aprendizados, desde passagem em programas de TV, dublagem, locução e meu, no rock and roll em si, participei de várias bandas e hoje em dia eu tô tocando essa carreira solo junto de grandes amigos aqui, porque se a gente for diferenciar o tempo de cinco, dez anos atrás que tinha banda pra hoje, é a mesma coisa, né? Os meninos, o Aelu, que tá aqui no baixo, o Ale Branco, que tá tocando carrom, o Israel Fantuzi, que tá tocando guitarra, eh, a gente sempre teve banda e eu cheguei a um ponto da minha carreira que eu tenho tocado no formato banda na parte de estruturação, mas na forma de marketing eu tenho trabalhado bastante essa questão, até do meu nome, né? Porque já passei por várias bandas e querendo ou não, o nome de um marciano acabava pegando mais forte, né? Então, são vinte anos de muito rock and roll, de muita atitude aí em busca de uma sonoridade verdadeira e fiel aos nossos valores. Olha, Caldinho, e pode falar que tá chegando bastante mensagem aqui, aqui do Dinho, né? E até antes de fazer a próxima pergunta, já que cê montou essa estrutura toda aí, dá pra gente fazer um som aí pra gente começar com com o som aí de vocês? E aí? Com certeza, com certeza, vamos ver como é que tá o som aí, qualquer coisa vocês dão um toque aí que a gente dá uma ajustada pra próxima música, beleza? Isso, a gente faz a passagem de som aqui ao vivo mesmo, né? Que nem no show mesmo. É isso aí. As duas primeiras músicas são de ajustes, vamos embora. Show de bola, ó, essa música que a gente vai tocar é uma regravação de uma banda daqui do Capão também, chamada Banda Tecora, o nome dessa música é Cansado de Me Enganar, acabei de lançar o clipe, tá no YouTube e é um som que a gente tem muito prazer em tocar porque ela tem uma pegada bem rock and roll e traz um pouco dessa coisa dos anos noventa, oitenta e é a nossa grande influência, né? Legal, vamos ouvir, então é com vocês aí, vai lá. Vamos lá, meninos, pode chamar, lê. Eu não quero mais É ter que seguir, mas já não dá mais pra aguentar Agora vou seguir O meu caminho Estou cansado de me enganar Outra estrada eu vejo E ela eu vou Caminhar Outra estrada eu vejo E ela eu vou Navegar Eu não quero mais Beber desse vinho Hoje já não dá mais Pra aguentar Agora vou seguir O meu caminho Estou cansado De me enganar Outra estrada eu vejo E ela eu vou Caminhar Outra estrada eu vejo E ela eu vou Navegar Outra estrada eu vejo Eu não quero mais Beber desse vinho Hoje já não dá Mais pra aguentar Agora vou seguir O meu caminho Estou cansado De me enganar Outra estrada eu vejo E ela eu vou Caminhar Outra estrada eu vejo E ela eu vou Navegar Estou cansado vivo aqui com a gente no Talk Blitz, viu? Obrigado aí mais uma vez, ó, sensacional, viu? Como que a gente tá passando? Tá legal aí? Tá. Como que a gente tá passando som ao vivo aqui? Eu vou pedir pro seu técnico abaixa só um pouquinho na hora da música, a voz tá chegando cem por cento, mas na hora da música aí estourou um pouquinho o áudio, tá? Mas daí a gente já na próxima música vai acertar isso com certeza. Ó, a gente tem ouvinte na linha aqui, eu vou abrir direto aqui pro ouvinte Alô, boa noite Zero três aqui. Boa noite meus queridos Conhece essa voz, Dinho? Nanda! Nanda! Oi, Nanda, tudo bem? Tudo bom pra vocês aí, meus jovens? Tudo jóia, tudo tranquilo Falei que podia participar, ó, só ligar que a gente já põe no ar, viu? E aí, Nanda, cê tá falando da onde? Passa essa inveja pra gente Eu tô no litoral do São Paulo Delícia, hein, Robertinho, no litoral Olha, é Mão Gaguá Tudo de bom lá, hein? A cidade que é difícil de falar, é Mão Gaguá Mão Gaguá Ah, é muito difícil Que legal, Nanda Nanda, quer aproveitar e fazer uma pergunta pro Dinho? Fica à vontade Viu? Tudo bom, meu querido? Como vocês estão aí? Tô melhor agora, minha amiga Deu tudo certo Tudo certo Quero falar E perguntar pra você Pode perguntar A partir de agora Nó? Você tá em toda uma situação E você já tá 20 anos da pegada Mas tu sabe quem lá atrás Você tem todo Né? Um Um Tipório Que você sabe que você tem E conta aí Toda a sua pegada aí Com os artistas Apresentador É isso, então, né? Beleza Então conta aí um pouquinho Aí, olha Pergunta direto do ouvinte Do ouvinte, é Beleza, Nanda Obrigado, viu? Pela sua participação Vamos lá, Dinho Conta então um pouquinho pra gente Esses bastidores O passado também, né? O teu passado Te condena, não Te contempla, né? No caso Vamos lá Vamos lá Cara, é Tocar hoje Completando 37 anos Semana que vem É muito diferente De quando eu tava de 17 Pra completar 18 E naturalmente A gente tem que Tá rolando um delayzinho aí, tá? Só pra vocês saberem Aí eu me atrapalho um pouco Mas é A música Ah, eu vou tentar Resolver aqui Opa Vamos lá, pode continuar Eu vou tirar aqui Isso A música em si Ela nos inspira O tempo todo, né? Ela que Nosso coração batendo, né? É um ritmo E eu acho que É isso que eu tento trazer No meu dia a dia A gente hoje Já não Não tem mais sonhos Adolescentes Mas ainda tem Tem muita energia Pra queimar pela música, né? A gente vê hoje Um cenário Tão diferenciado Daquilo que um dia Nós já experienciamos Um mainstream, né? Que também tinham músicas Sertanejo Também tinha Outros estilos Mas o poder do rock Dos anos 90 pra cá Ele perdeu muito, né? Então a gente tenta Trazer um sangue novo Porque eu acredito Que pra um estilo musical Poder se Ter um destaque Eu acho que tem que ter Sangue novo Tem que ter coisa nova E música Que as pessoas Se identifiquem, né? Então eu acho que Como um representante Do gueto Da favela A gente tenta trazer Um pouco do dia a dia Das pessoas que vivem ali Numa situação Um pouco diferente E que eu tenho certeza Que muita gente Tem ouvido E tem visto A história deles Ali dentro Dos versos Das músicas Que eu componho Que falam muito Sobre o dia a dia Sobre as dificuldades Da vida Sobre acreditar Nos seus sonhos E viver com amor Bacana, né? Robertinho Dinho Você falou Bem no início Pra gente Que você traz muito O pop rock Lá dos anos Oitenta, noventa Naquela época Quando você começou Lá atrás Você inspirou Inspirou muito em quem? Qual banda Que você era muito fã? Falei Nossa, essa banda É o meu sonho Vou seguir Esse ritmo Como é que foi Tudo isso lá no passado? Cara Até por crescer Aqui na quebrada Eu fui Influenciado por muitos Estilos musicais Eu sou apaixonado Por rap Eu tenho Racionais Como referência Sabotagem Também No rock Em si Principalmente Nacional Raimundo Inspirou muito O chorão Ele é uma lenda Pra todos nós E A gente tenta Misturar um pouco Dessas essências O rock gringo Também influenciou Bastante E trazer Algo Espontâneo Porque Eu percebo Que depois Por exemplo Que o chorão Se foi Apareceram vários Mini chorãos E eu não tento isso Não me vejo assim Como um grande cantor Mas eu trago A minha essência Através Dessas referências E da literatura Da poesia Coisas que Que faz o coração Bater E eu acho que Entre as bandas Que mais influenciaram Sem dúvida É o Charlie Brown Grupo de rap Daqui da região E também Por Jim Que é uma grande referência Sensacional Grande referência Também Muito bom Dinho Dinho Vou aproveitar e mandar um alô Pra galera que tá aqui No chat Mandando alô pra você A Cristina Borges Aqui Tá falando Meninos Fodaralho Valeu Cris Beleza Cris Vender Café Aqui na área Estamos por aqui Conhece Vender Café? Café sempre é bom Conheço Verde Café Opa Verde Café Verde Café Verde Café É isso aí Eu tô já vendo Inclusive O nosso amigo aqui Do Caron E o guitarrista Israel Fantuzi São integrantes Da Verde Café Verde Café E eu Quando rola as gigas Eu falo Brother Vem aqui Vem me salvar Me ajuda E o contrário também A gente como banda Aqui tem Na verdade Um coletivo Com várias bandas Vários amigos E a gente tenta Se ajudar Pra poder Tornar essa caminhada Um pouquinho mais leve Olha É o mesmo que a gente faz aqui Nesse momento Tem outras rádios Retransmitindo a programação Aqui da Rede Blitz A gente também Por isso que chama Rede E a gente também faz isso Porque ninguém faz nada sozinho A gente depende um do outro E a gente pode até ser concorrente Num certo momento Mas a gente tá unido Na mesma categoria Na mesma ação Somando a gente Juntos somos mais fortes Que é o velho ditado Na verdade Então é isso aí Parabéns então Verde Café Que daqui a pouco Também já está convidado Na verdade Pra participar aqui Do Talk Verde Café já está convidado Temos que ter café também Né Robertinho Pode pesquisar aí na internet Que vocês vão curtir Inclusive tem um clipe Que eu participo A água que cai do céu É isso aí Olha que legal Você participa do clipe É isso? Eu fui baixista Da Verde Café E sempre quando rola uma gig A gente toca junto Indiferente se é num baita show Ou num botequinho aqui do lado A gente se junta Pra fazer música Que é o mais importante Que legal O Dinho tem várias influências musicais Que é muito bom É muito legal mesmo Ter essa união aqui O Renê S.A. Tá aqui Todos na mesma vibe Quem mais por aqui Deixa eu mandar um alô pra galera Que se não o pessoal reclama É, pode voltando aí Robertinho Olha Muita gente O Emerson Leite Muito bom meu brother Parabéns Estamos juntos sempre O Márcio Grande N Músico também Músico também Grande tecladista Compositor Tá aí curtindo aí viu Você fez uma boa divulgação A galera acompanha Acho que a gente tem que ter Muita gratidão pelos amigos É verdade 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 Outro aqui que deve ser muito seu fã O Marco Silva Aqui ó Marquinho É O Mar O grande Marquinho Os caras são fera Grande cantor também Aí ó O outro cantor É isso aí ó A galera ouvindo aí A programação da Rede Blitz Obrigado viu Obrigado pela audiência Deixa eu ver quem mais aqui Que eu não passei Por aqui Beleza Vamos deixando aqui Um pouquinho pra depois Senão fica muita gente aqui Acumulada aqui Ah ó Aqui ó Legal Todos na mesma vibe O René tá falando aqui E a música une as pessoas Legal Muito bom E desse projeto Nessa sua estrutura nova Que você tá fazendo Seria uma estrutura mais carreira solo Seria isso? Exatamente Exatamente É que cara Eu não sou nem um pouco Um Paulo Ricardo da vida Tá ligado Eu sou Eu sou um punk Que gosta de música pop Então tem Todas essas referências Mas a realidade é que é um trampo de rock Com influências de rap No formato musical A hora que você bota o fone de ouvido Você tá ouvindo uma banda Mas ao mesmo tempo É a carreira solo Que bacana Eu vejo que na internet Você já tem clipes Como que é a produção desses clipes Eu tô Vamos citar aqui por exemplo O Contrapartida Que é um clipe que você lançou Já há um tempinho Como que foi essa Essa gravação aí Como que Conta um pouquinho desse clipe Cara Geralmente a gente produz videoclipe Do mesmo jeito que a gente produz música É na raça Então o Alê Mixa Produz A gente grava entre os amigos Vai na fábrica de cultura Do Capão Redondo Aqui próximo E grava gratuitamente E a produção de videoclipe É a mesma coisa A gente conecta os amigos Às vezes não tem uma grana Pra investir Mas tem boas ideias na cabeça Como referência O grande cineasta Glauber Rocha Do Cinema Novo Então a gente pega Uma câmera na mão Ideia na mente E vai produzindo No caso da Contrapartida Foi produzido junto Com um grande brother Também Que é músico É Chamado X Tudo Que é de uma banda Chamada A Última Teoria E a gente se juntou Em parceria com Arraio no Gato Que é uma produtora Do grande brother Saia Belangier Inclusive ele Participa desse videoclipe Da música Contrapartida E foi gravado E foi gravado num bar Que eu me apresentava O Antiquário Café Que fica na aclimação Sob autorização Do pessoal lá da casa E a gente se juntou E ficou um baita clipe legal Que se você for ver Essa música Ela não é muito rock Mas ela é Um desabafo A gente colocou pra fora Tudo aquilo que viveu Durante o período De pandemia Durante o período Que a gente tava mais Pra dentro Do que pra fora Certo? Tá certo Vamos ouvir então O clipe, pode ser? Vamos ver aqui Bora lá Vamos colocar aqui o clipe E aí depois a gente faz Mais um som ao vivo Aí com vocês Tá certo? Beleza Show de bola Tá aqui na Rede Blitz Dinho Marciano Você vai Quem tá acompanhando Quem tá acompanhando No YouTube Vai acompanhar O videoclipe Na íntegra Aqui pra você Na Rede Blitz Já não sei mais O que fazer Já não sei mais O que sentir Preciso de um tempo Pra pensar Já não sei mais O que fazer Já não sei mais O que sentir Preciso de um tempo Pra pensar Depois da bomba É só poeira Brisa leve Passageira Me conecto E clareia Invadindo pensamentos Trazendo livramentos Me fazendo reagir Trazendo meus talentos Me trouxeram até aqui Perdido na canção Não pipoco na missão Verágio com emoção Em busca de revolução Alguma orientação Que me faça reagir Ou que me leve daqui Já não sei mais O que fazer Já não sei mais O que sentir Preciso de um tempo Pra pensar Já não sei mais O que fazer Já não sei mais O que sentir Preciso de um tempo Pra pensar Alô, Marciano Mesopotâmico Se eu não me engano São quatro e vinte E é o seguinte Tô no limite Tipo cartão Tipo coisa de elite Sigo no revinte De olho nos ouvinte A vida após os vinte Anda cheio de pedintes E nenhum contribuinte Mas sigo na sabedoria Do dia a dia Na disciplina Somando Multiplicando Fazendo acontecer E uma parte aliada Tá chegando Pra fazer um beat Foi no limite Tô no limite Dez mil e vinte Tipo cartão De dois Já não sei mais O que fazer Já não sei mais O que sentir Preciso de um tempo Pra pensar Já não sei mais O que fazer Já não sei mais O que sentir Preciso de um tempo Pra pensar A cada trago Uma nova bebida Que trago novo Uma outra saída Reconecte-me Com a minha vida Traga sentido Outra na partida Já não aguento Essa contrapartida Que nos esfolam Como esmolas Destruindo as escolas Investindo vários dólares Uma parte Do que próprios Que só nós estamos fazendo Eu não vou ser mais um É uma baixaria Por isso todavia Todo dia Teto em oração Faço questão De expressar minha insatisfação Com essa rima Sigo pro refrão Já não sei mais O que fazer Já não sei mais O que sentir Preciso de um tempo Pra pensar Já não sei mais O que fazer Já não sei mais O que sentir Preciso de um tempo Pra pensar Já não sei mais O que fazer Já não sei mais O que sentir Preciso de um tempo Pra pensar O Dinho vai contar pra gente Aqui mais Sobre as próximas músicas Tudo A gente tem que fazer Um break rapidinho Dinho Tá me ouvindo bem aí né Melhorou O seu eco Tudo certinho O eco que tava acontecendo Tá tudo certo Ótimo então Então fica aí Fica aí ligado Daqui a pouco a gente vai fazer Um break rapidinho De dois minutos Daqui a pouco a gente volta Ao vivo O Valter Storino Tem uma pergunta pra você Que ele vai fazer daqui a pouco Né Valter Exatamente Enquanto isso o pessoal Pode também ligar Ou mandar sua mensagem Pode mandar áudio Para o nove Um dois dois sete Meia zero oito nove É isso aí né Robertinho Pode repetir É o DDD onze Noventa e um Dois dois sete Sessenta oito nove Mande pra cá sua pergunta Que a gente vai fazer Diretamente para o Dinho Marciano Isso Mande áudio Viu? Mande áudio Mande escrito não Mande áudio Daqui a pouco a gente tá de volta Fica ligado na rede Blitz Mais música Daqui a pouquinho na rede Blitz Tem essa daqui ó Canta Dança Sem parar Sobe Desce Como quiser Rede Blitz Confira agora as rádios Que fazem parte da rede Blitz De rádio Web rádio quarenta graus Teresina Piauí Rádio JK sete Teresina Piauí Rádio Mega oito oito nove Fortaleza Ceará Rádio Mega Live Osasco São Paulo Rádio Masterfly Digital Itapevi São Paulo FM Mauá Oitenta e sete vírgula cinco Mauá São Paulo Hit FM Pomerode Santa Catarina E todas as rádios podem ser ouvidas no aplicativo Blitz Play Baixe agora na Play Store Rede Blitz Tudo começa agora Estamos de volta Talk Blitz Sim estamos de volta aqui no Talk Blitz Você participa com a gente no onze nove um dois dois sete meia zero e nove Eu queria tanto falar que a gente vai soltear uma Alexa de novo agora Foi bem bacana né Foi deixa eu ligar seu microfone aqui vai lá Foi bem bacana o domingo passado né O sorteio da Alexa né Quem foi sorteado aí foi o O João Vitor de Mojimirim Ó falamos juntos aí Só até de cor né Beleza É isso aí A Luciane também ganhou uma camiseta da Rede Blitz Fica ligado na programação da Rede Blitz Daqui a pouco tem mais ações Mais prêmios e promoções Você pode seguir a gente também nas nossas redes sociais No Instagram você coloca lá o arroba Rede Blitz Segue a gente Você fica sabendo de tudo que está acontecendo por aqui Eu estou falando pro pessoal Mande áudio Mande escrito assim Não O Marco já respondeu aqui pra gente Aqui eu quero Eu quero Eu quero Alexa Já foi Já foi Tem que esperar a próxima agora Quem sabe né A gente faz um Mais uma outra promoção Antes do final do ano Quem sabe né É Ou quem sabe né É semana passada a Rede Blitz fez dezessete anos no ar Alguém A gente Sorteou essa caixinha Alexa né Algum empresário por aí né Robertinho Possa doar uma Alexa aqui pra Rede Blitz fazer um sorteio Exatamente Alô Nanda Alô Nanda Alô Nanda A Nanda vai arrumar pra gente um Um empresário aí pra fazer uma doação de uma Alexa aí Fazer um sorteio aqui na Rede Blitz Muito bem Isso é verdade né A gente vai arrumando aqui prêmios pra você que tá acompanhando aqui a programação Só seguir a gente nas redes sociais tá bom Lá o nosso foco é o Instagram Arroba Rede Blitz Por falar nisso Dinho Fala aí sua rede social pro pessoal te seguir agora A partir de agora já clicar e começar a te seguir Opa Em qualquer rede social Arroba Dinho Marciano Tudo junto Facebook, Instagram, TikTok Tudo junto Tudo junto Então fica Dinho Deixa eu escrever aqui Dinho Marciano né Marci Dinho Marciano Isso Vê se tá certinho aí O pessoal já começa a conferir Pra quem tá acompanhando a gente pelas redes sociais também Dá pra ver aí Dinho Marciano é isso aí Tudo minúsculo Tudo junto Certo? Arroba Dinho Marciano No YouTube tem mais de quinze clipes lá pra galera curtir Tem bastante coisa né É realmente eu andei dando uma stalkeada ali Gostei bastante Inclusive desse clipe aí que a gente abriu aí na programação né É o Walter tem perguntas? Sim Robertinho A Margarida da Zona Norte de São Paulo Ela pediu Ela quer saber o seguinte Dinho As suas composições né Que você faz aí Você faz mais à noite Ou a qualquer horário Ou você tem que ter alguma inspiração Tanto à noite Ou como Ou qualquer horário Como é que é As suas Composições aí Muito obrigado pela mensagem Música É uma coisa que É muito inspiracional né Então a gente Estuda pra poder criar Muitas vezes ali na repetição A gente consegue chegar num resultado Mas eu assumo que As melhores músicas Elas vêm No momento que a gente não espera né Às vezes num Num dia que você tá mais chateado Mais triste A inspiração vem É Eu naturalmente Eu prefiro começar pela letra Então às vezes um filme Um livro Até um Qualquer tipo de arte Ou de situação O convívio do dia a dia Faz com que a gente tenha Essas inspirações Mas Tem música minha Que eu gosto muito Que eu escrevi em dois minutos Assim Eu me senti o Chico Xavier Sabe A ideia Parecia que eu tava fazendo Download da música Agora outras Dão mais trabalho Vai Porque às vezes você pensa Num refrão Aí você pensa Vai montando também né Que ele quebra a cabeça né Enfim É Eu acho que assim Pra mim o mais legal Eu acho que hoje em dia Muita música que é lançada Ela é pensada E feita Pra agradar o ouvido Do ouvinte Dos outros Que é muito importante Sim Mas a grande maioria Do que eu escrevo É algo que eu vivi Um conteúdo Autobiográfico E até uma forma de você Expurgar né Alguns sentimentos Que estão guardados Aqui dentro Pra não virar alguma Doença psicossomática É isso é importante né É pensar no No quem vai ouvir né Quem é a pessoa do outro lado Que tá ouvindo Recebendo a música A mensagem né E tem mensagens também Que chegam Assim como você falou né Meio que do nada Como se fosse Um download né E eu acho muito interessante Essa técnica Às vezes dos compositores né Às vezes tem aquele momento Tem que anotar Até porque também Do mesmo jeito que vai Some Que nem alguns sonhos né Às vezes a gente sonha Com alguma coisa Se a gente não Não comentar Naquele sonho logo Daqui a pouco A gente esquece Que sonhou com aquilo né Acontece isso também né Uma técnica Que eu utilizo bastante Até pra quem gosta De escrever Compô Eu na hora que vem O insight A ideia Eu gravo uma notinha Eu deixo guardado Pra não perder Porque a nossa cabeça É assim mesmo Tu perdeu o flow Vai embora E não consegue mais Reatar a ideia Tá certo Bom de música então Podemos ouvir mais uma música Sua aí ao vivo aí Já que a banda Mas é claro A gente deu uma ajustada aqui Agora espero que tenha Ficado ok o volume Não Vamos lá Vamos ver Vamos ver Essa aí Dinho Marciano Vamos lá Vamos lá 1, 2, 3, 4 Acafotou Não deixa a poeira baixar Não deixa a PTK cair Chegou a nossa vez Voamos alto sem depender de vocês Não deixa a poeira baixar Não deixa a PTK cair Chegou a nossa vez Mídia modista E analista Se você faz do jeito que eles gostam Chamam pra entrevista Te põe na pista Te dão dinheiro Para apostar na internet Os interesses do parceiro Tu ganha um milhão Para vender refrigerante Mais um instante E esquece do problema restante Já vem vegano Vem de carne na telinha Chama ele de gay Pra mim ele é rainha Um baba ovo Dessa pele Nova ditadura Suas músicas são chave Mais calor para a tortura E dessa mesma forma Hoje vejo uma cambada Artistas influencers Uma massa aliemada Caindo na armadilha Fazendo preservada Com troca de interesses Fazem a coisa errada Manipulam suas mentes E controlam suas vidas Manipulam suas mentes e controlam suas vidas Não deixa a poeira baixar Não deixa a peteca cair Chegou a nossa vez Voamos alto sem depender de vocês Não deixa a poeira baixar Não deixa a peteca cair Chegou a nossa vez Voamos alto sem depender de vocês Taca fogo Taca fogo Taca fogo Taca fogo Muito bem! Parabéns aí, Dinho Sensacional, muito bom Dinho, excelente as suas composições E tem pergunta pra você aqui Qual a sua opinião sobre essas músicas hoje em dia que tem por aí? São aquelas músicas chicletes Que só ficam naquelas marteladinhas Ou seja, não tem uma inspiração A gente vê que a sua música é totalmente diferente Existe uma inspiração, existe uma história Cara, eu acho que existe um meio termo Eu me lembro muito daquela mina que Nem lembro o nome dela Que compôs a música do quadrado Ah, do quadrado Que ela virou Uma das compositoras mais ricas do país naquela época E ela sacou A pegada da fonética E isso Eu acho que o pessoal do estilo mainstream Abraçou Então hoje a música Ela é muito mais focada no tchá-tchá-tchá E o pichá Que são coisas que subliminarmente O nosso cérebro absorve De maneira mais fácil E naturalmente A música foi perder na tua essência E eu acho que Pra poder virar um pouco esse jogo É trazer essas inspirações É a gente utilizar a música Como uma ferramenta de transformação Então eu estudo muito fonética Adoro o Gabriel Pensador Que é um dos caras Que mais bem trabalha com isso Mas muito mais importante Que a fonética É a mensagem Que você tá passando para o ouvinte Para a pessoa que está sentindo Algo que você sentiu também Que bacana, né? Muito bacana A gente percebe isso Nas suas músicas Nas suas letras Dessa inspiração Dessa liberdade, né? Temos aqui Uma mensagem aqui De um ouvinte Vou colocar aqui no ar Mas eu não ouvi antes de pôr no ar Não Olá, ouvintes da rádio Rede Blitz Grande abraço pra vocês E vamos aí Continuar curtindo esse cara Maravilhoso aí, ó O Dinho Marciano Canta muito Toca muito Um abraço pra todos vocês aí Sabe quem é, Dinho? Marcos Silva Exatamente Eu nem ouvi antes, cara Eu fui na confiança E vambora Eu falei Besteirinho ia falar, né? Cara, muito obrigado, Marcos Por sempre acompanhar, velho Eu sou teu fã também É, e o Marcos Silva Ele dizendo aqui Olha, depois vou montar Umas músicas De minha autoria Pro Dinho Olha só Boa pergunta Até O seu trabalho O seu projeto Você aceita a autoria De outras pessoas? Tem algum meio Que você busca Pra poder ter inspiração? Enfim Cara Eu já regravei algumas músicas Mas é aquela coisa Por exemplo Essa primeira música Que a gente tocou É uma versão da banda Tecora Mas é uma música Que eu teria escrito Então eu acho Que essa é a ideia Já tive amigo Meu compositor Que escreveu Pensando no meu estilo Então eu acho Que é isso É não fugir muito Da minha essência Mas é sempre um grande prazer Trazer novas referências Tanto que cada música Que eu faço Eu gravo com amigos Eles trazem A ideia deles Eu não sou aquele Pai chato Que fala Não, você não vai fazer isso Com a música Não É uma criança Livre Que tem que crescer E tem um pouquinho De cada Se você for ver Esse projeto aqui Não é só de um marciano Mas tem a essência Dos meninos aqui E de uma galera E eu acho Que isso é importante A gente não ser individual E sim trabalhar De forma coletiva Legal Isso deu uma percepção Desde o começo Muito bacana Tem perguntas Vamos de música Você que sabe Vou fazer mais uma pergunta Pro Dinho aqui Depois a gente vai pra música Isso Dinho, uma pergunta É pra você aí Que a Margarida Ramos pediu Nas suas letras Você foca mais em amor Posições sociais Ou você mistura tudo Tudo junto Como é que é Isso aí Nessa hora A referência do Chorão Fala alto, né Que ele era um cara Que escreveu uma música Que falava sobre Quinze assuntos Numa mesma letra E eu acho que é isso Até porque a música O que a gente sente Não é exatamente O que o ouvinte Vai ouvir do outro lado O ouvinte Ele cria uma interpretação Ele pode achar Que é uma música de amor Ele pode achar E é isso mesmo O que eu senti Não é o mesmo Que o ouvinte Vai sentir Mas a ideia É trazer Todas essas inspirações No mesmo sentimento Na mesma melodia E sem Sem uma fórmula, né Mas se hoje Eu sentir vontade De escrever sobre Saudades Da minha avó Eu vou fazer E Que legal E também vai Bacana Bacana Vamos de música então Qual a música Que você vai apresentar Agora pra gente Essa música Se chama Escolhas Ela foi lançada No Natal De dois mil e vinte Bora lá então Dinho Marciano Aqui na Rede Blitz No Talk Blitz Com vocês Vai lá Cara escolho uma renúncia Eu prefiro esconder Encontrar o tal caminho Desenrolar o proceder Tudo foi aprendizado Hoje estamos muito melhor Que mundo pequeno Eu sigo o pleno Cada vez mais só Em busca de um lugar Só meu Nem lembro o que aconteceu Esse é o ano Da minha vida Que eu não quero lembrar Esse é o ano Da minha vida Que eu não quero lembrar Eu preocupado com meus manos Que é da ponte pra cá Que vontade de sair Pra ver a cara do mar Que saudade do meu tempo Ver na banda tocar Que saudade do meus manos Numa mesa de bar O peso das escolhas Interferem dentro de ti A curto ou a longo prazo Um dia Todos vamos partir Escute a voz do coração Esse é o ano Esse é o ano Da minha vida Que eu não quero lembrar Esse é o ano Da minha vida Que eu não quero lembrar Eu preocupado com meus manos Que é da ponte pra cá Que saudade de sair Pra ver a cara do mar Que saudade do meu tempo Ver na banda tocar Que saudade do meus manos Recebê-nos no lar Que vontade de sair Para poder viajar Esse é o ano Da minha vida Que eu não quero lembrar Esse é o ano Da minha vida Que eu não quero lembrar Que saudade do meus manos E sair pra tocar Esse é o ano Da minha vida Que eu não quero lembrar Que saudade do meus manos Por uma mesa de bar Que eu não quero lembrar 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 Muito bem É isso aí Ao vivo aqui na Rede Blitz Olha, ao vivo mesmo Excelente, né Robertinho Com um som mixado Muito legal mesmo Obrigado, viu? A gente tá aqui super feliz aí De tá curtindo aí o seu som Ao vivasso aqui na Rede Blitz Né? Nessa estrutura muito bacana Olha, tem gente participando aqui A Cristina Primeiro que a Nanda já Mandou Aqui que vontade De tomar uma no bar Uhul E vamos todos nós É cara E eu escrevi isso Bem ali no auge da pandemia Né? Então foi algo muito De dentro pra fora E todo mundo sentiu isso, né? Começou a dar valor Às coisas mais simples da vida Como diria a grande Verdade De mandar um alô pra alguém De dar um abraço, né? A gente ficou um tempo Não podia nem cumprimentar ninguém Tinha que deixar as coisas Na porta do outro Uma coisa muito louca, né? Que a gente vivenciou aí Que talvez A gente podia pensar Felizmente A gente tá aqui Pra contar Histórias E aprender com a Com as situações da vida Enfim, tá preparado aí Pra seguir E dar esse valor, né? Dar um reset na vida Assim, opa, peraí Agora vou ter que dar valor Nas coisas simples também, né? Muito bom Cristina Borges Participando aqui Com a gente O que todos Riz Pode falar Pode falar Não pode falar E essa é a mensagem dela Que todos sentimos Essa saudade De sair E poder ver os amigos É verdade É o que todo mundo Mesmo sentiu Pode mandar um abraço Aí pra Cris Então Cris, muito obrigado É sempre bom Poder interagir contigo Online ou presencialmente Que legal Beleza, Walter Manda um abraço aí pra galera Que tá participando aí com a gente É, tem o pessoal do WhatsApp Aqui também Tá bombando aqui também, hein? O Carlos Eduardo De São Paulo Edivana é daqui também De São Paulo A Fernanda Charada Nanda Daqui de São Paulo E o Gabriel de Campinas Mandando um alô aí E excelente musical aí Com o Dinho Legal, é isso aí Dinho, vamos fazer mais um som? O pessoal tá curtindo aí As músicas, hein? Muito legal mesmo Vamos nessa Eu vou dedicar esse som aqui Pro grupo Xananas Que é a galera do WhatsApp Valeu, gente Obrigado Beleza, vamos lá É com vocês Vamos lá, gatinhos Bora, bora, bora Vai É tarde pra se despedir Procure alguém melhor Vou parar e refletir Ficar um pouco só Tentar entender O que aconteceu Vigiar meus planos Ser um pouco meu Buscar fé na vida Tentar entender Que o mundo é bem maior Do que aqueles planos Que a gente fez Nesse fim do mês Nossa terapia Olha quem diria Acorda Não vê que sua vida mudou Pro mundo todo o seu valor Sem olhar pra trás Sem vindo, sem direção Perdido no compasso Da batida do meu coração Acorda Não vê que sua vida mudou Pro mundo todo o seu valor Sem olhar pra trás Seguindo, sem direção Perdido no compasso Da batida do meu coração Vou seguir em frente Me orientar Encontrei solitude Aqui é o meu lugar Não ficar parado Quanto tempo faz Creia nos seus sonhos E sempre queira mais Já não sou criança A vida me ensinou Entre lutas e batalhas Que o tempo curou Saí bem mais forte Tudo já passou Só guardo lembrança Aquilo que foi bom Acorda Acorda Não vê que sua vida mudou Acorda Pro mundo todo o seu valor Sem olhar pra trás Seguindo, sem direção Perdido no compasso Da batida do meu coração Acorda Não vê que sua vida mudou Acorda Pro mundo todo o seu valor Sem olhar pra trás Seguindo, sem direção Perdido no compasso Da batida do meu coração Acorda Não vê que sua vida mudou Pro mundo todo o seu valor Sem olhar pra trás Seguindo, sem direção Perdido no compasso Da batida do meu coração Acorda Não vê que sua vida mudou Pro mundo todo o seu valor Sem olhar pra trás Seguindo, sem direção Perdido no compasso Da batida do meu coração Do meu coração Vai saber porque Depois de um tempo Teu amor ainda me faz Tão bem Muito bem! É isso aí, os aplausos aqui no estúdio também Beleza! Dio, que sensacional Que som bom pra caramba Que você faz aí A gente fica muito feliz Aqui na Rede Blitz Estar recebendo aí Toda a banda, né? Todo mundo aí Junto com você Fazendo esse som Aí direto de Capão, né? Muito legal Capão Redondo Zona Sul de São Paulo Zona Sul de São Paulo Muito bom Beleza Apresenta pra gente aí Mais uma vez o pessoal da banda Então vamos lá Aqui do meu lado direito Grande Ângelo Jesus Mais conhecido como Aelu Júpiter Baixista Sem palavras Parceiro Todos aqui são, né velho? Aqui atrás O baterista Que hoje tá no carrom Ale Branco Produtor Ele que faz a mix A master E que ajudou a gente A deixar o som hoje Tão redondinho E aqui do meu lado esquerdo Um grande gênio Do marketing musical O moleque também Daqui da Quebrada Compositor De boas ideias Criativo Muito doido Mas quem não é, né? Nesse mundo Israel Fantuzi Muito obrigado, cara E pra gente, né, cara? Hoje Dois vocalistas Se unirem Pra um ajudar o outro A gente vê numa sociedade Com tanto ego Com tantas pessoas Que querem um ser melhor Do outro Acho que é um exemplo Pros outros amigos músicos Se conectarem Porque é o mais importante É verdade, é verdade Agora a gente tá falando Ninguém faz nada sozinho E, enfim Um precisa do outro, né? É sempre assim É uma coisa de construção mesmo É muito legal E legal ver aí O trabalho de vocês Nessa sincronia aí também, né? Porque também Às vezes pode ser Seu melhor amigo tocando junto Mas se ele não entrar no clima Não sincronizar ele na música Tudo tal Enfim, não tocar direitinho Não adianta nada, né? É Muito bem Sintonia sempre Exatamente O nosso bate-papo Passa muito rápido E a gente tem Problemas de horários, né? Que rádio tem esse horário Tem tempo Dinho Mais uma vez Seus contatos pra redes sociais Quero agradecer Já só Esse bate-papo Que a gente teve aqui A Rede Blitz fica aberto Aqui pra Pra outras oportunidades Entrevista Cobertura de show Divulgação aí de agenda Tá bom? A gente fica aqui Totalmente à disposição aí De vocês E com certeza A todo mundo que participa Aqui no Top Blitz Na segunda-feira Entra na programação No Talk Blitz Que é cinco horas da tarde Amanhã, segunda-feira Cinco horas da tarde Vai estar rolando o seu som Aqui na Rede Blitz Tá certo? E é isso aí Estarei acompanhando E o pessoal pode pedir A música na programação Porque daí a gente toca Beleza? Durante a semana É isso aí Dinho, suas considerações Finais aqui pra gente Cara Primeiramente Sem palavras Valeu Robertinho Valeu Valtinho Graças a vocês Nós músicos Independentes Ainda temos um Motivo Pro nossos olhos Brilharem E gostaria de agradecer Demais a todo o público De todas as afiliadas De todos os estados Do Brasil Pra gente é muito importante Apresentar o nosso trabalho Então gostaria de pedir A todos que sigam a gente lá Arroba Dinho Marciano E se alguém quiser Contratar show Eu vou deixar aqui O número da querida Nanda É treze Nove Nove Meia Nove Nove Dois quatro Quatro dois Que vai ser um prazer Fazer show Em qualquer lugar Do Brasil Desde um palco gigante Até um barzinho Com quinze pessoas Pra nós o importante É apresentar o nosso som Que legal Muito bom mesmo Então vou colocar aqui Na tela também O telefone da Nanda Treze Nove Nove Meia Ixi Eu não consigo enxergar Nove Cadê o óculos Cobertinho Mas tá na tela aí Até o número Ficou pequenininho aqui Mas beleza Tá certo? Ou entre em contato com a gente Aqui que a gente já encaminha Pra Nanda também Não tem problema Tá certo? Perfeito Dinho Mais uma vez Brigadão E eu vou pedir pra você Encerrar com uma música A gente vai encerrar Essa transmissão Com você tocando aí Tudo bem? Pode ser? Pode ser sim A gente não ensaiou Mas a gente improvisa agora Tá certo Então eu quero agradecer Então a todo mundo Que ficou acompanhando a gente Aqui pela Rede Blitz A gente continua Com essa última música Aqui desse programa Junto com o Dinho Marciano Quero agradecer Mais uma vez a Margarida Que tá com a gente aqui no estúdio Ao Roberto Né Walter? Isso aí Beleza? E até uma próxima Com certeza Viu? Próxima Valeu gente É com você Dinho Até mais Valeu Essa música aqui É um improviso Vamos nessa Muito fácil de falar E tão difícil de esquecer Não viram os olhos E a dor Sem um ouvido verdadeiro Uma parte camarada Tá perdido na quebrada Sou mais uma Pega nada Tô buscando entender Muito fácil de falar E tão difícil de entender Tão longe dos atamaros Vendo eles padecer As pessoas preocupadas Se mantendo afastadas Todas todas preocupadas Sem saber o que fazer Não vale a pena sofrer Pelo que já foi Não vale a pena perder Viver a dois A chuva deve passar Tudo pode mudar Mudar sempre pra melhor Muda sempre pra melhor Muda sempre pra melhor Teu fim Não vale a pena sofrer Pelo que já foi Não vale a pena perder Viver a dois Viver a dois A chuva deve passar Tudo pode mudar Muda sempre pra melhor Muito obrigado a todos Boa noite Muda sempre pra melhor 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 Muda sempre pra melhor